De acordo com o censo escolar, os cursos técnicos e profissionalizantes foram as modalidades de ensino com maior crescimento na educação básica no ano passado. As matrículas aumentaram mais de 12%. A Ana sonhava desde criança com a área de enfermagem. A realização desse sonho está bem perto de se concretizar. Em menos de um ano ela termina o curso técnico e vai para o mercado de trabalho. O curso técnico de enfermagem para mim é primordial desde quando eu era pequenininha. Sempre tive um sonho de poder trabalhar na área da saúde, porque é uma área muito honrosa. Todas as áreas sonhos, mas você cuidar de pessoas realmente é uma área muito boa. Então eu escolhi técnico de enfermagem, mas por essa ligação de sonho desde pequena. Assim como a Ana, em todo o Brasil, muita gente está abrindo os olhos para a importância dos cursos técnicos e profissionalizantes. De acordo com o MEC, a educação profissional e tecnológica é o ramo do ensino básico que mais cresceu no último ano. De 2022 para 2023, nós vimos as matrículas aumentarem de 2 milhões e 100 mil para 2 milhões e 400 mil matrículas no ano. Um crescimento de 12,1%. Cada vez mais profissionais estão procurando estar melhor preparados para o mercado de trabalho, para que possam ocupar melhores vagas. O curso técnico e os cursos profissionalizantes, eles têm a durabilidade um pouco mais baixa. E com isso, houve essa questão da pesquisa, que foi pelo dado do MEC, 12,1% dos alunos estão procurando os cursos profissionalizantes e técnicos. Então isso se diz muito à questão da amplitude que o mercado de trabalho estão em busca desses profissionais. Além disso, a questão da durabilidade dos cursos. Os cursos técnicos, ele tem a durabilidade de mais ou menos 2 anos. Já o profissionalizante, ele é um pouco mais curto e está muito associado realmente a esse período de durabilidade. E é justamente na área de enfermagem que a procura tem crescido mais. Muita gente está buscando a área depois do estabelecimento do piso nacional da profissão. Segundo o Senai, uma formação técnica aumenta em 50% as chances de entrar no mercado de trabalho. E o salário de um profissional técnico pode ser até 30% maior em comparação ao de outros empregados. O mercado de trabalho está bem mais amplo para essas pessoas que têm os cursos técnicos e os cursos profissionalizantes. Justamente pelo fato deles verem mais a prática, eles conseguem ter ênfase no conhecimento mais aprofundado. Então os cursos técnicos e profissionalizantes, por ter uma duração mais limitada, eles conseguem estender ainda mais realmente o desenvolvimento e o conhecimento dos alunos. Não apenas na área da saúde, mas especialmente na indústria, profissionais com nível técnico e com cursos profissionalizantes são muito procurados. São dois tipos de cursos diferentes, mas que podem inclusive se complementar. O curso técnico, ele tem esse modelo. Já o profissionalizante, ele é um curso mais curto e ele tem muito a experiência dos alunos que são empreendedores. Então assim, a nossa procura aqui pelos profissionalizantes, eles são mais em questão de aprimoramento, uma questão de agregar o profissional de fato. Então assim, hoje a nossa procura, ela está bem associada a isso. A Ana mesmo já está pensando em buscar mais conhecimento depois de se formar. Pretendo fazer algumas capacitações ou graduação mesmo na área da enfermagem. Essa área mesmo que você quer ser? Essa área. Não tem para onde correr, é só essa mesmo.